Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui em nosso canal. Vamos ver juntas unhas delicadas e elegantes para você apostar na primavera. Com a chegada oficial da primavera no último domingo, 22 de setembro, que tal se inspirar na estação para trazer novos elementos a Neuart? Tons pastel, aplicações e estampas inspiradas na natureza ajudam a criar unhas delicadas e elegantes que têm tudo para dominar a época mais florida do ano. Paleta lilás. O lilás é uma cor suave, mas cheia de personalidade, ideal para quem busca uma opção prática e fácil para atualizar as unhas. Flores encapsuladas. A partir da técnica de unhas encapsuladas, é possível aplicar flores desidratadas na superfície, criando um visual romântico e nada óbvio. Tom clássico. O tom de bege rosado e o formato amendoado formam um par perfeito para a primavera, garantindo um visual sofisticado. Ponto de pérola. Em versão micro, as pérolas ajudam a enfeitar as unhas básicas, em uma Neuart que tem tudo para agradar até as mais minimalistas. Onda do mar. Inspirado na tendência jelly, o esmalte com acabamento translúcido é outra aposta para a estação. Mix de metais. Atualizando a estampa clássica, as flores em versão metalizada deixam as unhas super cool. Se gostou desse vídeo se inscreva no canal, caso em nada não seja inscrito, deixe nos comentários de qual modelo mais gostou. E aproveita para deixar seu like que ajuda muito o nosso canal. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.